Eu estava aqui descansando para me aventurar em meio a essa floresta, eu pretendo não ficar aqui na praia e presenciei agora uma batalha de Carnotauro contra alguma coisa que não deu pra ver direito o que era. Eles estão lá deitadinhos, eu estou indo daqui a pouco me encontrar com outro Ornodromeus que está no meio do mato também. Vamos ver se a gente encontra aí também Psittacos, nossos eternos rivais. De repente a gente dá um pau, eles vão ver, daí a gente vai pegar e você já sabe o que acontece. Enfim, já estamos recuperados aqui então, já descansados e vamos embora, meter o pé daqui porque aqueles Carnotauro podem querer nos ver aqui, sei lá, nos ver sem querer e aí querer pegar e você já sabe o que acontece. Isso aí. Muitos meses depois... Demorou um pouquinho, mas finalmente conseguimos chegar aqui em um local onde tem uma família de Xantugossauros, além também do filhote de Tere. Aqui do nosso lado está o nosso brother, vamos dar amizade pra ele, nosso brother Ornodromeus. Tem o Utaaptor lá pra cima, tem alguns Dilophosaurus incomodando aqui a manada. Vamos correr pra cá porque eu vou ter que tomar água. Vem Ornodromeus, vamos embora. Vamos mandar amizade aqui porque eu duvido muito esses carnívoros quererem atacar a gente. Pode ser que ataquem, mas sei lá, tem um grupo de Uta ali do lado, fiquei meio nervoso agora. Tô com medo. Bem tranquilo. Olha os caras aqui, ó. Estão recepcionando a gente. E aí? Olha o tamanho desse Xant, velho. Olha o tamanho desse aqui, ó. Esse aqui nasceu agora praticamente. E aí? Opa. Salve aí. Andando bem tranquilo. Ô, ô, ô. Ataque de Dillo. Pera aí, ataque de Dillo. A gente entrou no meio da luta, né? Mó loucura. Ah, ninguém vai querer caçar a gente, sério. Gente, aqui pequenininho. Fez mal a ninguém. Não dá nem comida direito. O outro deitou. Boa, isso aí. Vamos deitar aqui. A batalha rolando e a gente aqui, ó. De boa no sol. Tranquilidade. Agora fica só observando. Ó, ó. Aquele Dillo ali tava em posição de bote que eu vi. Cuidado aí, brother. Cuidado que os Dillo tão tentando se enfiar aqui no meio da manada. Podem querer pegar alguém. Tipo, eu acho que eles tão focando nesses filhotinhos aqui, com a certeza. São os mais fáceis, no caso. Tem um ovinho aqui. Tem um ovinho aqui também. Vamos dar uma olhada. Ah, tem 270. Eu até ajudaria, mas eu tô ficando com fome agora. Então, infelizmente, eu não posso. Desculpa. A gente vai ter que sair pra procurar comida. Vamos por aqui, ó. Ó lá, ó. O Dillo Fossório lá, ó. Tá. Ó, tá vindo outro Orodromeus. Isso aí, vem pra cá. O que é, Orodromeus? Ele tá com medo, eu acho. Tem alguma coisa aqui? Que eu não vi? Aí, eu vou me esconder aqui, ó. É que ele tá meio com medo dos Dillos quererem atacar enquanto ele tá correndo. Eu entendo, Orodromeus. Eu entendo. Fica tranquilo, cara. Te entendo. Você ainda está muito fraco. Eu também tô com medo, mas eu preciso comer. Já tá menos da metade. Ó, ele chegou. Vambora. Corre, corre, corre. Corre. Eu acho que aqui em cima tem comida ainda. Ah, tô vendo lá, ó. Beleza. Vambora. Vamos deixar os Dillos ali ocupados. Enquanto isso, a gente sai correndo aqui pra pegar comida lá em cima. Conseguimos aqui chegar próximo à comida. Finalmente. Agora é só se ar a nossa fome aqui. Enquanto isso, a batalha lá, né, entre o Dilophosaurus e a manada tá acontecendo. Será que eles vão migrar? Eu fiquei pensando aqui enquanto eu tava subindo. Porque tinha um grupo de Uta também. Possivelmente quando acabar a batalha com os Dilophosaurus, os Utas podem aparecer. É uma grande probabilidade. Porque assim, né, os Utas não acabam interferindo na batalha dos Dilophosaurus. Pelo menos eu acho que isso pode acontecer. Então vamos ficar atentos lá. Eu não sei nem se é bom a gente voltar. Mas... É uma manada, né. Acredito que os Shanks vão conseguir proteger. Tem também um Trike que eu tinha visto. Aí, ó. Comemos aí. Pronto. Vamos descer correndo agora. Mandei a amizade. O que que tá briliscando a pedra aí, Eurodromel? Tá louco? O cara tá com fome. Tá comendo até pedra. Vocês viram ali? Tá, vamos descer a toda velocidade e tentar chegar o mais rápido possível. Bora! Tem um Dilophosaurus aqui do meu lado, véi. Vou sair correndo já. Onde é que tá o nosso brother? Corre, corre, corre. Ih, entrou. Lá do bem. Caraca, véi. Conseguiu voltar. Ih, passou no... Passou em cima de mim praticamente. Outro, outro dos meus correndo ali. Vamos chegar aqui bem na manha. Ó. Ih, esse aqui tem ideia só de comida. Vamos botar comida aí. Opa! Ih, rapaz! Acabei furtando aqui do ninho. Eu achei que eu ia colocar comida. Ladrão! 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 Beleza, se afastar aqui. Desculpa aí que eu acabei furtando um pouco da comida aqui do ninho de vocês. Nem ia precisar a gente subir lá em cima, mano. Era só pegar. Mas tudo bem. Vamos pegar dos ninhos que tem mais. Eu não quero lograr também, né, os filhotes. E acabou de chegar agora alossauros. Então a nossa tese de chegar carnívoros e começarem a atacar é verdadeira. Só faltam os utas agora aparecerem. Ali, ó. É um grupinho que parece que é pequeno, Dealo. Porque os outros dois ali, eu acho que é filhote. São aqueles adultos, não completamente adultos. Ué! O que foi isso? Teria um tapa na cara do Orodromeus? Que impressão minha. Não dá amizade. Amigo, calma. Vocês estão muito nervosos por causa dos dilos. Então eu acho que é uma boa a gente sair, né? Acho que a gente vai deixar aqui a batalha rolando. Enquanto isso a gente vai embora. Vou chamar a atenção do... Vambora aqui, Orodromeus! Ó, vou gritar pra ele. Ah, ele tá vindo, ó. Aí, beleza. Isso, vem. Aí, tá chegando. Beleza. Vamos correr pra cá. Porque o bicho aqui vai... Vai ficar... Vai ficar tensa a coisa. Eu não quero ficar aqui pra ver. Então vamos sair correndo. Chegou os alo agora. Chegou mais um alo ali, filhote. Volta, volta, volta. Ai, que susto, velho. Aquele alossauro ali tava olhando pra mim e parecia que ele tava indo pra cima. Tá, vou vir por aqui, ó. Eu vou ter que descansar agora. Ih, rapaz. Tá, vamos deitar aqui. Enquanto tá rolando a batalha que a gente fica assistindo, eu vou descansando. A batalha ainda tá rolando ali, por incrível que pareça. Os dilos, eles estão meio que com medo de atacar, porque é realmente perigoso, né? Os xantugossauros com um ataque podem eliminar um dilofossauro adulto. Se for um pisão, ainda nem se fala. Os alossauros estão deitados ali, bem tranquilos. Não sei se eles vão querer atacar agora, por causa dos dilos até, né? E bom, acho que já tá na hora da gente ir embora. Já tô bem recuperado aqui. Vamos seguir reto. Vamos sair correndo também o máximo possível. Nosso amigo, ele tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá seguindo a gente, beleza. Então vamos correndo em direção ao pântano que tem aqui na frente. De repente a gente procura alguma comidinha, que aliás, tem uma bem aqui na minha frente. Olha que maravilha. Muito bom, galera. Muito bom. É bom a gente ir por aqui mesmo, porque vai ter bastante plantinha pra gente dar de cara e se alimentar. Então, vamos lá. Vamos começar a migratória. Pra gente não ficar por aqui também toda hora, né? Ficar, tipo, toda vez nesse teitório do strike aqui. Ficar morando com a manada. Então a gente vai sair daqui e migrar, porque a gente é aventureiro. A gente tem aventura no sangue. Jornada. Nômade. E o nosso brother também, ó. Concorda comigo. Coitado, nem falou nada. Vamos indo aqui. Estamos nos afastando já da montanha dos trikes. Tô bem de boa aqui caminhando, tranquilo, enquanto o nosso brother tá lá na frente a toda velocidade. Eu acho que ele tá com sede, coitado. A gente tá próximo ali da construção dos humanos, que também é onde tem o lago, né? Que é... eu acho que é ali perto, se eu não me engano. Ele tá gritando. Os dilofossauros estão gritando. Eu acho que conseguiram pegar alguma coisa. Tadinho da manada. Tadinho deles. Então vamos acelerando aqui agora, porque já tá baixando bastante ali. Estamos ficando com sede. Já tá menos da metade. Mas não tem problema. Acredito eu que a gente consiga. Vamos na fé. Talvez demore um pouquinho mais. Pode ser que quando eu chegue lá, eu nem tenha mais... Tipo, eu esteja tomando dano. Mas eu acho que eu vou conseguir sobreviver. Então, vamos rapidão pra chegar o mais rápido possível. Eu estou agora a 0% e 20% de fome. Mas o laguinho é bem aqui na frente. Ó, o nosso amigo tá gritando. Tô chegando, brother. Vamos lá. Cadê o laguinho? É aqui, ó. Aê. Ele já tá tomando água ali. Deixa pra mim, guloso. Não vai secar isso aí. Aê, ó. Maravilha. Conseguimos chegar aqui no néctar da vida. Só que a gente vai ter que procurar comida agora. Ui, já tava tomando dano. Olha ali, ó. Vermelhinho ali em cima. Eita, nossa. Vamos. Bebe água. Ó, tá subindo agora. Devagar, mas tá indo. Agora a gente vai ter que... Eu acho que aqui pro lado, na esquerda, tem. Mas eu não tenho certeza. Vamos dar uma conferida, porque eu já tenho que comer mesmo. Infelizmente o nosso nariz, ele não é desenvolvido, né? O nosso faro, então. A gente vai ter que meio que ir na raça aqui. Eu acho que... Por aqui, ó. Tem. Eu lembrava que em volta do lago aqui, tinha. Mas enfim. Vamos tomar um pouquinho mais de água. Pra daí assim a gente pode sair um pouco mais pra longe. Tá, vou ficar tomando água aqui. Dois mil anos depois. Minha nossa senhora. Consegui localizar a comida aqui, ó. Foi muito difícil. Ó, minha... Eu já tô tomando dano, na verdade. Aí. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar pra, né... Tomar água de novo. Mas não tem problema. E, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. No começo lá a gente deu de cara com o Scarnotauro na praia. Depois a gente foi direto ainda montando os Trikes. Uma longa caminhada em busca do nosso amigo. Que a gente encontrou rapidamente. Vocês nem viram direito. Foi tão rápido assim. Um fast travel. E agora a gente quase faleceu de fome e sede. Pra vocês verem, né, que a vida de pequeno dinossauro é sinistra. Cheia de dificuldades. Mas, felizmente, estamos bem aqui. Muito bom. E é isso, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E... Tchau. Tchau. Não esqueça aí de entrar no Sass, que tá na descrição. E também não esqueça aí de, principalmente, tirar o sininho, que é importante. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.